Bom dia, malta. Como é que é? Está tudo bem o quê? Voltamos aqui a nossas análises gráficas. Eu queria vos mostrar aqui uma situação que eu vi agora, por acaso estava a dar uma ordem dela aqui para o Bitcoin, porque basei-me sempre no que é que se passa com o Bitcoin para saber mais ou menos o progresso das outras moedas, que é mesmo assim. Então o Bitcoin, a rei, é sempre para ele que nós devemos olhar aqui em primeiro, não é? Eu vi aqui uma situação, que eu até depois fui pesquisar um pouco a alguns youtubers, não é, que eu sigo. Vi pelo menos um youtuber que também falava nesta situação que eu vi, mais ou menos, vá. E pode não dizer nada, mas pode querer também dizer muita coisa. Que é o seguinte, malta. Vocês reparem aqui. Vocês já ouviram falar na Cruz da Morte, não é? Eu até ajustei aqui a média de 50 e a 200. Reparem bem, malta. Nós, quando tivemos aqui esta grande sub... Aliás, isto mesmo desde o passado, a gente já pode ver uma situação, quando tivemos aqui este pico em 2017, e depois tivemos a nossa queda maior. Reparem aqui, quando houve este cruzamento, era de 200 quanto 50. A 200 é vermelho, a 50 é verde. Quando a gente cruzou uma vez, a gente... Tivemos uma queda acentuada, bastante grande até. Deixem-me ver aqui só uma ferramenta, a régua, para me dar aqui a porcentagem. Por exemplo, do alto mais alto, até o seu fundo mais baixo, foi aquela desvalorização de 80%. Quer dizer, foi muito grande, não é? Mas desde ali, da Cruz da Morte, vamos dizer, desde que ela aconteceu, desde que ela cruzou, até o seu ponto mais baixo, nós tivemos ali 70% de desvalorização. Isto passou-se mais vezes. Por exemplo, eu não vou fazer todas as vezes, vou fazer só a situação aqui mais significativa. Por exemplo, quando tivemos aqui o nosso pico em 2021, tivemos aqui um cruzamento. Eu aqui penso que ele caiu cerca de... Ora, vamos ver do alto mais alto. Até o fundo. 50% vá. Mas desde o cruzamento da... Quando a gente, digamos, damos conta da situação, não é? Foi mais ou menos 40%. Aqui, nós tivemos outra vez este nosso alto mais alto, não é? Recentemente. Já não foi tão recente assim, mas... Quando tivemos aqui o nosso cruzamento das médias, reparem bem, até o nosso ponto mais baixo, foram cerca de 40% através de queda. E o que vocês já estão a ver é isto, não é? Nós aqui voltámos a ter um cruzamento. Isto pode nunca dizer nada, malta. Pode ser só um falso rompimento, como houve situações que eu tive aqui a avaliar no passado, de pequenas circunstâncias nestes altos. Assim, olha, por exemplo, vocês aqui veem... Sempre que há um cruzamento, independentemente da situação, ele sempre faz os parados. Vai em que, por exemplo, aqui tivemos um pequeno cruzamento, mas tivemos uma queda também. Eu vou até contar aqui. Deixem-me ver. Está assim pequenino, mas... Até ao mais baixo, foram 34%. Parece pouco, mas foi muito. Isto foram cerca de 113 dias. Ou seja, foram quase 4 meses. Pronto, estamos a ver isto em miniatura. E, então, podemos esperar que agora, na situação atual, que fizemos este cruzamento, isto faz, basicamente, desde o cruzamento até hoje, são 18 dias apenas. Portanto, se fôssemos a ver os 120 dias que tínhamos ali, ainda podemos vir muito... Portanto, ainda podemos cair bastante, não é? Para 72 dias, ainda podemos ir muito mais. Portanto, malta, não sei o que é que nos espera aqui para o Bitcoin, mas depois, para a gente marcar alvos, eu também tenho aqui uma teoria. Depois temos a situação do RCI, que ele quis subir aqui um pouco, não é? Começou a cair, a cair, a cair. Tivemos aqui uma alta. Está a seguir. Não há aqui divergências nem nada. Eu vou tirar aqui a parte das emas. A média móvel também está para cima, não é? Veio novamente, temos aqui a situação. Mas há uma coisa que me mete mais medo, que é isto aqui. Não vos vou tomar muito mais tempo, é só esta situação. Porque nós estávamos aqui, no que nós chamamos de um triângulo. Se ele é crescente, se é decrescente, isso nem sequer vem aqui ao caso. Deixa-me marcar aqui, só aqui um ponto. Eu até prefiro marcar isto com gráficos de linhas, porque eu prefiro marcar mesmo o batom do preço esteve. Acho que fica mais justo. Vamos ver assim, por exemplo. E nós temos aqui esta situação. Vamos marcar aqui o triângulo, não é? Mais ou menos assim. E vamos marcar aqui esta queda. Até aqui. Aliás, até aqui não. Vamos fazer menos coisa. Vamos meter isto em velas. Mais ou menos isto. E reparem, irmão, nós estávamos aqui dentro deste triângulo, não é? E normalmente o que é que a gente espera quando é estas situações? Que tenhamos um rompimento para cima, um reteste, e que o preço continue a subir, não é? No caso, ele veio aqui. O que a gente esperaria é que ele rompesse, retestasse, nem que andasse aqui um bocadinho a retestar, para depois poder, eventualmente, seguir o seu caminho. No caso, não tivemos isso. Tivemos o rompimento, que eu estive a ver. Isto foi agora mesmo. E reparem, irmão. Isto aqui, eu posso ir buscar as linhas aqui aos pontos de pivô. Não há problema. Mas o preço, como vocês devem saber também, a gente nas criptas, até se convém basear mesmo sobre as linhas. Mas, reparem bem, nós aqui já tivemos uma vez o rompimento, mas conseguimos acabar acima. Mas voltámos aqui a testar. Ou seja, isto que nós temos aqui, que é um suporte dinâmico, que a gente tenha as linhas de tendência, ele também já testou aqui uma vez, e vamos dizer que ele já serviu uma vez de resistência. Ele aqui rompeu com uma vela uma Berishing Golfing de força, mas depois conseguiu com uma Bullishing Golfing novamente entrar para dentro, que te retestou, e podíamos ter aqui um salto. Mas ele voltou a romper. Agora tivemos aqui uma Dodge e uma vela de indecisão, e agora está a nascer uma de verde, para já. Mas já estamos por baixo aqui. Podemos acabar por ter o mesmo acontecimento que eu estava a explicar há bocado, mas aqui na queda pode até andar assim, pode até andar aqui uns dias, pode vir aqui e tal, subir, mas pode acabar por ter aquela situação que a gente não quer mais. E depois, como é que a gente marca aqui o nosso álbum? Nós sabemos que normalmente ele respeita, geralmente, ele respeita aquelas marcações da queda. Olha, vejam cá uma coisa, não? Desde lá daquele topo, do topo, até mais ou menos aqui, deixem-me meter aqui novamente as médias móveis. Aliás, vamos marcar aqui do cruzamento até aqui abaixo. Olha aí aqui. Parece mentira, mas é verdade. Desde o cruzamento ele caiu mais de 40%. Mais de 40%. É muita coisa. Isto aqui eu não posso tirar para aqui. Eu agora, projetando isto aqui como um álbum, eu diria que nós podemos... Aliás, vamos duplicar aqui esta média, esta linha de tendência, e vamos é colocar exatamente por baixo aqui desta barra. o que nos daria mais ou menos um álbum. E este álbum seria mais ou menos de... Mais ou menos de... Desde aqui deste fundo. Ora, uns 60%, malta, de queda. Ou seja, nós iríamos buscar aqui, vou marcar aqui uma linha horizontal, isto é só uma especulação, malta. Vocês sabem que isto é é só baseado no que a gente está a ver neste momento. Se a gente for aqui atrás, olha onde é que a gente vai parar. Coincidência ou não, a gente vamos calhar aqui, onde já foi aqui um topo mais alto depois daquela grande queda, foi aqui que ele veio a ter e serviu de resistência. E esta resistência poderá vir a ser o suporte daqui a uns meses, não é? Se isto for para o caminho que a gente não quer. Depois também temos ainda aqui uns suportes aqui atrás, também é forte, também não podemos esquecer. Mas isto é só, a gente já sabe que os suportes podem funcionar, como podem não funcionar nada e o preço é que está. Isto é só uma especulação, não é? Baseado naquelas análises que a gente aprende, baseado nas meias móveis. O RCI ainda pode vir aqui buscar zonas de sobrevendido. portanto, há espaço para ele vir aqui parar nestas zonas. Há espaço, mas pronto, claro, até ainda temos aqui zonas fortes de suporte, mas eventualmente é preciso ficar atento e às vezes não ficar tão esperançoso assim que vai subir de um momento ao outro porque tudo nos indica que ele está mais até para... Vamos ver o acontecimento deste fim de semana, o que é que vai acontecer. Esperemos que ele não queira cair muito mais abaixo porque podemos entrar aqui mesmo no abismo. Está bom, malta? Era para já, era tudo. Não vou estar a analisar outras moedas, não adianta muito. Temos que ficar atentos ao Bitcoin. Sabemos que temos o AppPoint que está agora assim até para formar a parte do resto por causa da euforia dos NFTs dos macaquinhos lá malucos. Temos o Kiper Network que é ANC também foi um projeto que já tinha falado aqui há coisa de três meses, dois ou três meses aqui no grupo, no nosso grupo, mas também teve uma performance boa e também está a performar à parte do Bitcoin e a restante. E para já eu penso, acredito e continuo a acreditar que é o momento certo de se ir acumulando vários projetos do top 10 ou top 20 mesmo que nem digo os novos que aparecem, nem digo esse do Boratape nem o AppPoint ou outros quaisquer, mas aqueles mais fundados, mais sólidos que a gente tem, Solana, Cardano, Atom, esses projetos acho que são projetos a realmente acumular para depois esperar uma grande alta que vai haver com certeza. Tá bom, malta? Vá, já é tudo, um bom resto de dia para vocês e até breve. Até breve.